Bola, coração! Eita, coisa boa! Vai! Como é bem, meu povo? Vitor Rangel Cidês Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de me sentir você Não vou soportar ver você partir Te juro por não saberei De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de pastão Te faz as malas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de pastão Te faz as malas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de me sentir você Não vou soportar ver você partir Te juro por não saberei De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de pastão Te faz as malas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de pastão Te faz as malas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Coladinho, coladinho Dançando, coladinho, coladinho, coladinho Não tem ser humano no mundo que porta Segura uma dor E eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó Hoje a boa saudade de você Eu não é Cachaça e mulher Aí o filho fica doidão, rapaz De você Vou morrer de bebê Vitor Rangel Cidez Tá com uma mala e vem morar mais eu Tá com uma mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho é para o Amazon Tá com uma mala e vem morar mais eu Arrumar mais eu Pode vir Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Doçando, 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 coladinho, coladinho, bora Com a equipe Farra de Belão Não tem ser humano no mundo que porta Segura uma dor Eu tô sentindo tudo que eu faço eu vejo você Olha pra mim, ó Olha pra mim com esse sorriso Olha pra mim com esse sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vem comigo, vem Arruma uma mala e vem morar mais eu Arruma uma mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma uma mala e vem morar mais eu Arruma uma mala Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Descer já, sair do chão Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo ela Eu confesso que chorava Com saudade de você Você não me escutava Eu queria te dizer Eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você E quando eu fico só E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou você, ela não vem Eu fico preocupado, bebochona, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Minha felicidade Ela é o meu amor Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Não consigo ser feliz Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo se Isso aqui, a moçada do Parque Motor Marinho Vou beber, meu povo Pra quem gosta de cachaça, que nem eu Vitor Rangel CBS Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida, que lá morreu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida, que lá morreu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Deus vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai te dar certo com certeza É porque eu tô no amor de Deus E eu tô no amor de Deus Ei, 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 ei